Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos resolver agora uma questão da Sesga Rio, do Banco do Brasil, realizada em 2010, a questão 27 e de raciocínio lógico, ok? Bom, qual a negação da preposição algum funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos? A assertiva a diz que todo funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos, a b não existe funcionário da agência P do Banco do Brasil com 20 anos, c algum funcionário da agência P do Banco do Brasil tem mais de 20 anos, d nem funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos e e nem todo funcionário da agência P do Banco do Brasil tem menos de 20 anos. Qual dessas assertivas é a negação da proposição? Algum funcionário da GCP do Banco do Brasil tem menos de 20 anos. Lembrando que negação é o que nega, é o contrário, não está em conformidade. Bom, a resolução dessa questão é, quando falamos que algum funcionário tem menos de 20 anos, estamos querendo dizer que com certeza tem funcionário nessas condições. A negação só pode ser que não tem, ou seja, nenhum funcionário da GCP do Banco do Brasil tem pelo menos 20 anos, ok? Essa é a resolução dessa questão. Se você gostou, se achou fácil ou difícil, deixa o seu comentário e deixa um like no vídeo, se inscreve no canal para nos ajudar a crescer, ok? E um forte abraço aí. Até a próxima!